Um dos artilheiros do Goiás nessa Série B, o atacante Nicolas, pertence ainda ao Paysandu. Será que ele irá continuar no Verdão para a próxima temporada? Além disso, outro jogador também que fica sem contrato com o Verdão para o ano que vem é o atacante Aleph Manga. Quanto que o Goiás precisará desembolsar para adquirir os seus direitos econômicos? Também irei falar aqui no vídeo de hoje sobre o volante Amaral, jogador que é um dos ídolos da história recente do Verdão, poderia ser uma boa opção, quem sabe, também para a disputa da Série A, caso o Goiás realmente confirme esse acesso da próxima temporada. Esses serão os assuntos do vídeo de hoje, mais sobre contratações permanentes, enfim. Antes de começarmos, eu peço para vocês deixarem o like aqui embaixo, também se inscreverem no nosso canal para continuar por dentro de tudo que rola aqui dentro do maior do Centro-Oeste. E antes de dar sequência aqui no vídeo, eu quero dar um recadinho muito bacana aqui para vocês. Já pensou você assistir os Jogos do Goiás pelo seu celular? Tudo isso é possível agora com a GIM TV. Planos mensais a partir de R$ 29,90 e o trimestral por apenas R$ 79,90. Você tem acesso a mais de 1.500 canais envolvendo todos os ídolos esportivos, como o Sport TV, o Fox Sports, a TNT, a Comembol e diversos outros conteúdos variados. No total, são mais de R$ 4.500, somando as séries da Netflix, também os conteúdos do Amazon Prime, tudo isso aí na tela do seu celular ou Smart TV, computador, enfim. Onde você estiver, pode acompanhar os jogos dessa caminhada do Goiás rumo à Série A do Brasileirão. Se você ficou interessado, vou deixar o link aqui embaixo na descrição desse vídeo. Confere lá, chama o Antônio no WhatsApp, que você com certeza vai ter um conteúdo de qualidade. Valeu, galera! Eu irei começar o vídeo de hoje falando a respeito aí do centroavante Nicolas. O jogador que chegou no Goiás mais ou menos lá para o início do mês de julho, nas primeiras partidas não conseguiu engatar uma boa sequência, mas nos últimos jogos vem ajudando demais o Goiás, principalmente após a chegada aí do Marcelo Cabo. Praticamente 11 jogos que o Nicolas fez sobre o comando do jogador e está muito bem, né? Nessa Série B o Nicolas já marcou 5 gols em apenas 15 atuações, sendo 3 deles seguidos. Marcou isso o primeiro contra o Curitiba, depois contra o Remo e posteriormente contra o Guarani. Ficou um jogo sem marcar que foi contra o Brusque e depois anotou mais 2 diante o Sampaio Corrêa e também o Confiança. Tem 4 jogos aí já que o centroavante Nicolas não balança as redes, mas enfim, é um jogador muito importante dentro desse elenco do Goiás e os torcedores já começam a cogitar, encaminhando esse final da Série B, quais jogadores que poderão permanecer no Goiás e quem sai após o final da segunda onda. Dessa forma, o contrato do centroavante Nicolas com o Goiás acontece da seguinte forma. Paissandu emprestou o jogador ao Verdão até o final de 2022. Então, nesse ano de 2021, encerrando aí a Série B, não precisa ficar preocupado. A chance do Nicolas continuar no Goiás realmente é enorme. Entretanto, existe um valor da multa recisória do jogador. Isso porque realmente o Goiás apenas pegou o jogador por empréstimo. Então, os direitos econômicos ainda pertencem ao Paissandu, que naquela época o Goiás estava negociando com a equipe lá do Pará. Você lembra bem, né? Ficou aquela negociação difícil. O Paissandu pedia cerca na casa de 5 milhões de reais, que na época era inviável. Eu não consegui achar exatamente qual o valor da multa recisória atual. Entretanto, naquela época que estava havendo aquela negociação, mais ou menos lá para abril de 2021, o valor da multa recisória do centroavante Nicolas era disso aí mesmo, cerca de 5 milhões de reais. Caso o Goiás queira comprar ele em definitivo, deverá desembolsar esse valor dos seus cofres. Então, quero saber aqui a sua opinião, né? Obviamente, é um assunto mais para 2022. A chance do Nicolas permanecer, como eu disse, até mesmo cumprir esse empréstimo dele só com o Goiás até o final de 2022 é muito grande. Mas, após isso, vamos ver o desempenho do atleta também nessa reta final da Série B, até principalmente caso o Goiás realmente confirme esse acesso que está muito próximo. Na Série A do ano que vem, como será esse desempenho do Nicolas? Enfim, aí sim, pensar nesses acordos, nesses valores. Quero que você deixe aqui embaixo se você concorda comigo, se você acha que seria uma boa opção aí o Nicolas continuar do Verdão para a próxima temporada. Por falar em contratações e especulações também para 2022, Outro jogador que está livre no mercado, muitos torcedores também me perguntam sobre ele nas redes sociais, é o Volante Amaral. Você lembra dele? Aquele mesmo revelado pelo Goiás aqui, ainda lá em 2005, que ele começou suas primeiras atuações pelo Verdão, continuou de titular praticamente de 2007 até 2014, foram em oito temporadas consecutivas, vestindo a camisa 5 titular do Verdão. Enfim, é um dos ídolos da história recente do Goiás, se você acompanha o Verdão há mais tempo com toda certeza, ele lembra bastante dele. Depois que o Amaral saiu do Goiás, ele passou pelo Palmeiras, primeiramente em 2015, depois também pelo Curitiba em 2016, e a Chapecoense, onde ficou 17, 18 e 2019. Depois disso, assim, até estava jogando bem, eu lembro de assistir alguns jogos dele em 2019, mas não procurou mais nenhuma equipe, um jogador que está com 34 anos de idade, já sugeri ele também em vídeos no começo desse ano, poderia, quem sabe, ser um bom nome para a Série B. E assim, está livre no mercado, não vi nenhum anúncio oficial, se ele se aposentou, enfim, o que aconteceu com o jogador. Mas assim, está bem, a princípio deve estar treinando também, enfim, eu acho que não chegou a aposentar da sua carreira não, até porque vinham fazendo bons jogos pela Chapecoense, não houve aí também nenhuma lesão muito grave, ele que sempre jogava na casa aí de 30, 40 jogos, todas as temporadas, vestindo a camisa aí dos seus clubes. Quero saber a sua opinião, se seria um bom nome aí para o Goiás, para 2022, o volante Amaral, até mesmo, quem sabe, contratar ele para um Goianão, né, ver como está o seu desempenho, também o seu vigor físico, aí, quem sabe, renovando o contrato com o Brasileirão, independente da Série, sendo AA ou AB, tá bom? O Amaral, como eu disse, seus principais anos pelo Goiás, né, de 2007 até 2014, diria que foi primeiramente em 2009, fez aí uma boa campanha pelo Goiás, onde marcou 5 gols, também em 2012, ele balançou as redes 13 vezes, foi um dos artilheiros do time na Série B, principalmente com seus gols de bola parada. Última temporada dele foi em 2014, entrou em campo 49 vezes e marcou 4 gols. O último assunto do vídeo de hoje é a respeito do principal jogador do Goiás nessa Série B. Estou falando do atacante Aleph Manga, jogador aí que já tem 7 gols marcados pelo Verdão, só nessa segunda hora. Estou gravando o vídeo antes da partida contra o Havaí, então pode ser, e tomara que sim, né, esses números sejam diferentes. Até aqui foram 21 jogos pelo Verdão, como eu disse, 7 bolas na rede, também 5 assistências. O jogador que veio aí do Volta Redonda, já havia se destacado bastante lá no Campeonato Carioca, onde foi artilheiro, antes disso também já tinha passado pelo Coruripe, o Rezende, o Asa, enfim, revelado nas categorias de base do São Vicente lá de São Paulo, ele que é natural de Santos. O jogador que sim, entrou pra dentro do coração dos torcedores esmeraldinos, isso porque faz uma ótima Série B, vem jogando muito bem, tem umas características aí fundamentais para um bom centroavante. E agora se aproximando aí razoavelmente para o final da Série B, muitos torcedores já começam a cogitar essa hipótese, né, será que o Aleph Manga vai sair do Goiás? Será que ele vai continuar para o ano que vem? Erei falar aqui sobre os acordos que ficou aí, né, tanto com o Goiás quanto o Volta Redonda, e também o Coruripe lá de Alagoas. Quando o Goiás trouxe o Aleph Manga lá do Volta Redonda, pagou cerca de 500 mil reais pelo seu empréstimo. Se você lembra aí direitinho, o Goiás venceu a concorrência do Botafogo, do Vasco, também do Fortaleza, que estavam muito interessados aí no jogador, além de diversas outras especulações, Bahia, Cruzeiro, Santos, Corinthians, enfim, vários times do futebol brasileiro demonstraram interesse na contratação do jogador. Quem acabou levando foi o Esmeraldino, o maior do Centro-Oeste. Chegando aqui, se destacou bastante, mas a primeira negociação foi essa, 500 mil reais pelo empréstimo do jogador, junto à Volta Redonda, que ainda tem contrato com ele até 2021. Como que fica o valor da sua multa recesória? 50% dos direitos econômicos do jogador pertencem ao Coruripe lá de Alagoas, clube lá do interior do estado. Então, o Goiás, para adquirir 50% dos direitos econômicos do Aleph Manga, terá aí que gastar cerca de 1,3 milhões de reais, 1,3 milhão dos cofres do Verdão. Então, assim, não é um valor muito alto, né? Principalmente se tratando por 50% do percentual do jogador, ou seja, a metade só por esse valor e praticamente já garantindo, né? Esse 50%, já praticamente fechando o Aleph Manga para a temporada de 2022. Caso haja, sim, o interesse de outra equipe em sua contratação, o Goiás já tem os seus 50%, pode negociar com um valor muito mais alto do que isso. Hoje, eu diria, sim, que o Aleph Manga, óbvio, tem que ser provado principalmente numa Série A, né? Mas conseguiria vender ele tranquilamente por uns 12, 15 milhões de reais. Vamos ver a caminhada, hein, tanto do Goiás nessa Série B, quanto também a decisão do Aleph Manga, juntamente com o seu empresário. A princípio, ele está gostando aqui, né? Tanto da cidade, quanto do clube, enfim. O Goiás vive um bom momento e tem tudo se realmente confirmar esse acesso para a Série A fazer, né? Uma campanha bonita. Também na primeira divisão, quem sabe o Aleph Manga não ser, né? Um novo Michael, um novo Bruno Henrique dentro do Goiás. Até mesmo o próprio Wellington, né? Que retornou ao Verdun. Teve uma ótima passagem, enfim, um brilho incrível na Série A. O Wellington mais antigo, né? Em 2007, o Goiás que tem esse costume de revelar bons jogadores. Eu quero saber a sua opinião a respeito do atacante Aleph Manga. Se ele deve permanecer no Goiás para o ano que vem, o que é mais interessante para o Verdun, né? Comprar os 50% do jogador e depois vender, enfim. Quero saber a sua opinião aqui embaixo nos comentários. Bom, esse foi o vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. Não esquece de deixar o seu like e também continuar apoiando aqui esse trabalho do Goiás News e a gente bater essa meta aí logo e chegar aos mil inscritos aqui também no canal do YouTube. Beleza? Quem falou com vocês foi o Guilherme e nos vemos em uma próxima oportunidade. Meus caros esmeraldinos. Valeu, galera!